Glória a Deus pela sua vida, que a paz e a graça e a misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso seja contigo, amém? Em Jeremias 1 e 19, diz o Senhor, eles lutaram contra você, mas não conseguiram vencê-lo, porque eu estou contigo e eu te livrarei. Deus manda te dizer nessa tarde que Ele vai te livrar de tudo aquilo que lançam contra você, toda a seta lançada contra a sua vida, contra a vida da sua família, para te desanimar, para te colocar para baixo, para te ver triste, tudo aquilo que o inimigo tem tramado contra você. Ele tem usado pessoas para te desanimar, para te entristecer, para falar palavras que fazem você chorar, não se preocupa, porque eles lutaram contra você, mas eles não vão conseguir te vencer, sabe por quê? Porque Deus está contigo, o Deus de Israel, o guarda de Sião, o leão da tribo de Judá, Ele é quem luta por você, Ele é quem peleja por você, Ele é quem cuida de você, então pode se levantar exército para tentar te derrubar, mas nada vai conseguir, porque Deus está te garantindo, nesse versículo, que Ele cuida de você. E Ele manda eu te dizer nessa tarde, toma posse, toma posse de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ti, confia no Senhor e olhe somente para o céu, olhe somente para Deus, porque é de lá que virá o seu socorro. Amém? Deus te abençoe.